Música 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 Fala, Limpio Sobrando aqui quem fala? Olá moleque Hoje estamos aqui no Sky Wars no Salvador do Gui Vamos que vamos, já to aqui com o kit Homem de Foga Homem de Foga, meu Aí já bora colocar aqui o Zit, coloca assim, coloca assim Eita Música Aquele baú ta sendo aberto aqui Então da pra ouvir né Vamos lá Música 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 Tchau Vamos colocar água Esperar alguns segundos Tirar E já colocar aqui o fist Boa, a gente já pula aqui E é assim que se vai pro fist Rápido, ok Tem isso Delaite o Senhor a partir Certo Não está certo bela, pera ai Deixa eu pegar aqui Deus do céu cara, olha como que nossa, velho, o cara tem que me inscrever depois fala comigo aquela aqui vai ser minha minha kill my kill matei, hum hum matei um, a gente já chega assim nas contas pra me bater mágica quanto que eu matei? só matei um mais um 3, acertou 4 mais 4 40 mil, acertou oh miserável 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 acertou quantas partilhas você ganhou? duas, acertou caraca, velho meu deus, é muito louco é que a gente já consegue ganhar a primeira partilha aqui, bora tirar todos os índios não vou inventar rapidão ah, não consegui, mas de boa e agora eu vou entrar em uma forma diferente quando eu entrar aqui pra vocês, eu volto ok, então, bora lá bora, riii segunda partilha, bora tenta ganhar eita, eu fiz umas coisas aqui mandanás aqui, mas de boa aí ó, eu já coloquei peitoral ok ok, ok ok, ok peguei meu zitch agora eu só colo- eita, eu matei um, aí depois veio uma série de kills tá, ora ok, peraí ando pra cá pegar aqui hum tá o cara está indo pra minha ilha tu falou que eu deixei então ele vai lá vai pro meio ruxo e morre e aí o que eu faço eu pego o que eu vou pra ilha do outro caramba porque ele é da equação check tem um cara ali embaixo tá forte what does the fuck say mimimi eu vou fazer mlg fiz mlg matei o cara com mlg nossa caraca tá aí agora ficou fácil aqui, velho ferrou, mano água ah, tem outra água ali não, fica de boa calma ferrou, velho o que eu fui fazer aqui, mano nossa consegui consegui, caraca o cara tá gastando força comigo boa isso é bom, velho muito bom aí eu perdi muito tempo aqui mas eu fiz uma double kill isso foi importante pra minha vida de poquinhos e outro nossa, velho o cara que rima o pior ele tá aqui, mano peraí nossa nossa toma 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 esse combo toma esse combo falou falou boa com bem com bem master o cara me chamou de rave de boa ah, peraí pera lá bora pegar aqui vamos falar assim pra ele quer tela quer tela ok, né peraí tá, bom o cara chegou no meio eita, ferro mas eu vou conseguir matar esse cara velho é só pegar bastante bloco pegar o mini fist e conseguindo isso eu acho que eu consigo matar esse cara falando serinho falando serinho serinho fazendo isso eu acho que eu consigo e tomando cuidado coisa que eu não tô fazendo agora vou colocar uma água aqui opa calma a gente tem que fazer ele gastar flash a gente tem que ser inteligente agora calma nossa, errou caraca, moleque GG boa ó, calma boa se ele for pra ali ele morre morreu boa ganhou uma partida é isso, não colocou água não fez nada morreu já era, ok caraca, moleque mas, bum quero deixar o salão da partida deixa o like favorito e agora bora entrar pra última partida né, mano vocês pensam que ia acabar o vídeo né eu sei eu tenho certeza eu tenho certeza e vamos que vamos e quando eu entrar na próxima partidinha depois eu vou acho que eu vou entrar no mapinha de dragão meu Deus, falei errado vou entrar nesse mapinha aqui ó, peraí nesse daqui e quando eu entrar lá eu volto aqui pra vocês então bora lá bora lá hein quero ver se que era a última partida agora eu fui correndo beber água eu coloquei tudo na minha boca tipo eu bebi tudo assim voltei aqui correndo e já tô gravando aqui, mano agora minha barriga tá tomando véi olha assim, mano what the fuck minha barriga tá doendo agora really really oh, 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 boa boa a gente já mata sim já mata sim boa, matamos GG tá, agora se um cara for pra ele aqui a gente mata ali, ó aquele paradinho a gente vai matar aquele paradinho, meu Deus ó boa calma aí boa, já cheguei aqui a gente já vai rushando assim doidão, ó ó, doidado, tá ligado? ó boa, matamos dois hits matei caraca, moleque assassino OP assassino muito OP calma nossa, véi fiz uma double kill épica agora tá ali em cima uma nossa três cora de vida ó deixa eu achar um shift na brisa, na noia e, e ó, foi um foi dois matei what the fuck será que eu mito, hein? será que eu mito? será que eu mito? será que eu mito? não tem, velho não tem, mano what the fuck, velho não tem pra ninguém, velho meu Deus meu Deus, velho como assim? como assim, cara? pegar aqui a bota tomar cuidado tem alguém? eu não tenho calma tá dando o search aqui não vou caraca, velho que da hora, mano caraca, eu certei a minha LG ali não sei como, velho mas de boa peraí, deixa eu pegar aqui ok golden apple golden apple colocar aqui dropar pegar eu vou fechar não sei de quem mas eu vou sair daqui sair daqui porque agora eu fiquei com medo, hein? merinho, merinho né? calma aí, ó ok pegar aqui mais flash 40 nossa eu ia falar 45 mas não é onde que tá os caras? falta eu e mais um onde que tá? eu levei um tiro de flash eu vi que não foi dali de cima então meio que ferrou, né? vou tentar, cara tentar ver se lá em cima qualquer coisinha eu faço um MLG ainda tenho água mas se o cara me levar pra ali eu não sei ah, não o cara tá ali nossa tentar fazer de novo aqui, ó boa fiz só na calma ó calma aí vou ter que fazer MLG, velho pra não falar assim ah, até não vai assim acertar eu acertei ainda te matei turn off watch e caraca ganhamos aqui a partida galera e caso vocês gostarem deixe seu like favorito e compartilha esse vídeo em suas redes sociais espero que tenham gostado de coração mesmo vamos tentar fazer mais Ah, pera aí, eu quero fazer mais uma Ah, não deu tempo, mas de boa Bom, se vocês gostaram do vídeo, like favorito e compartilha Muito, muito, nossa, velho Deixa aí seu like, mano, eu fiz as MLG Da hora pra vocês, né Acho que eu fiz uma MLG de cima Então é isso, valeu Falou, tchau Fui